Olá, sou Suzana Pereira, sou a Presidenta de Junta do Ribadaba e gostaria de o convidar a participar na 2ª Caminhada e 2º Passeio BTT Solidário dos Bombeiros Voluntários de Famalicão e da sua secção desportiva. No dia 16 de novembro, vamos ajudar quem mais precisa. Para participar, não tem que pagar, apenas lhe pedimos que traga um alimento. Massa, arroz, farinha, feijão, enlatados, leite ou outros que possam ser conservados. Estes bens serão distribuídos por famílias de Conselho, à semelhança do que já foi feito o ano passado. Eu tive já a oportunidade de colaborar nesta iniciativa e posso testemunhar o quanto foi recompensador. A sua ajuda vai contribuir para um sorriso de quem mais precisa neste Natal. Não esqueça, dia 16 de novembro, às 9h30, junte-se a mim e à minha equipa do Executivo e ajude quem mais precisa. Ribadaba é uma terra solidária, conto consigo. Ribadaba é uma terra solidária, conto consigo.